Tá, podem jogar o mal nas minhas costas Podem cobrir com calma a resposta Podem gritar que eu não serei feliz Tá, podem deixar impressos meus pecados Podem girar meus medos no tornado Podem guardar somente as cicaturas Tá, podem me convidar uma guerrilha Podem cercar de ódio a minha ilha Podem ferir aquilo que for bom Tá, podem ditar meus textos para as moscas Podem tirar as pérolas das ostras Podem calar o grito do meu som Eu me sinto leve, leve pra deixar Que o peso pese e posso suportar Toneladas de rancor Nos quilômetros a espera ao meu redor Me sinto leve, leve pra deixar Todas as coisas que ousam me arrastar Sigo breve igual vapor Entre as nuvens até o céu se pôr Lá, ele, lá, ele, lá, ele Lá, ele, lá, ele, lá, ele Lá, ele, lá, ele, lá, ele Eu me sinto leve, leve pra deixar Que o peso pese e posso suportar Toneladas de rancor Nos quilômetros a espera ao meu redor Me sinto leve, leve pra deixar Todas as coisas que ousam me arrastar Sigo breve igual vapor Entre as nuvens até o sol se pôr Lá, 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 l Obrigado.